OUÇA AGORA O QUE DEUS FAZ NA VIDA DAQUELES QUE CREEM E BUSCAM A SUA PALAVRA Glória a Deus, a paz de Senhor para todos, eu convido os amados irmãos, a igreja, eu convido a todos aqueles que sentem, sabe, a falta do verbo da vida, sabe, de Deus, de Deus vivo, aquele que é o verbo, Ele diz, eu sou o verbo, verbo é palavra irmão, quer falar com Deus agora mesmo, abra a Bíblia e leia, quando você começar a ler, você está falando de Jesus, está falando com Ele, Mas eu te convido nessa noite, a abrir o Evangelho do apóstolo João, já que a gente falou aqui do João Batista, no capítulo 14 em diante, versículo 1 em diante, tá bem? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz o seguinte, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, aleluia, Jesus está revelando aqui irmão, glória a Deus, aleluia, a gente fala, Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que vocês estejam comigo, amém amados, glória a Deus, Pai Santo, Ajuda essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor, ajuda eles meu pai, porque o Senhor é o único intercessor que existe, está na tua palavra escrito isso, Entre Deus e o homem, não existe outro, não existe o Santo, não existe ninguém, segundo o que está escrito na tua palavra, e não se pode negar, Ajuda ele, ajuda ela, ajuda essa pessoa que já foi crente, e que está afastada, voltar para os teus caminhos, Senhor, ajuda essa pessoa que está na aflição, Senhor, E ela é de outra religião, mas ainda não te conhece, também aquele Senhor que errou, e como filho pródigo, ele quer voltar, ela quer voltar, Mas não encontra forças, nessa noite, Senhor, dá força a eles meu pai, para que voltem, em nome de Jesus, eles podem voltar agora, Senhor, Ligar para essa rádio e dizer, eu aceito Jesus, eu quero voltar para Jesus, pastor, ora por mim agora, Aleluia, do Espírito Santo entrar em você, e te salvar, salvar a tua família, Eu que nada sou, Senhor, coloco agora, em tuas mãos, peço meu Deus, abençoa, abençoa todas as igrejas, Abençoa a igreja que eu congrego, a Assembleia de Cristo, Pai, eu venho orar pela Daiane, meu pai, Abençoa ela, o Senhor me incomoda, Abençoa a Daiane agora, Nossa ministra de louvor, Glória a Deus, Abençoa a todos, meu pai, Em nome de Jesus, Que você seja curado, E que enquanto eu estiver trazendo a tua palavra, O teu Espírito Santo, Ministre, Em cada coração, em cada alma, Que pessoas sejam transformadas, E almas sejam salvas, Em nome do Senhor Jesus, Amém, E graças a Deus, Amados, A palavra diz, Não se turbe o vosso coração, Sabe, Pastor Roger, Não se turbe o vosso coração, E o que é um coração? Muitas vezes a gente acha que ele está no peito, Aquele carnal, Aquele coração, Né, Que o pastor falou aqui, Teve até um probleminha, Mas, Jesus foi lá e socorreu e curou, Né, Mas ele está falando de alma, Da sede do entendimento, De mente, Da nossa alma, Sede dos sentimentos, Então, Ele diz, Não se turbe o vosso coração, Traduzindo, Não se turbe a vossa mente, Com o problema que você está passando, Com a enfermidade, Com a dificuldade, Enfim, N problemas, Não se turbe, E o que é se turba? Pastores, Turbar, Aí quando você olha, Está um dia frio, E você chega assim, Numa janela de vidro, E você assopra, Ou você está dentro de um carro fechado, Calor, Aquele vapor, Ele embaça o vidro, Aleluia, E aí você dirige, Está chovendo muito, Está escuro, Mas você está, Dirigindo numa pista, E tem que continuar dirigindo, Como a gente veio, Lá do Rio de Janeiro, E você vê as coisas, Pela metade, Muitas vezes, Você tem que prestar muita atenção, Para não errar, Sabe, Para não atravessar a pista, Para não, Não causar um acidente, Uma pessoa turbada, Ela está, Muitas vezes, Perturbada, E ela não consegue discernir, Nem tomar uma decisão, Que possa ajudá-la, Mas em tudo isso, Como a pastora Silvânia citou, Lá em Mateus, Epítulo 11, Versículo 28, Vinde a mim, Todos que estáis cansados, E oprimidos, Outras versões de sobrecarregados, E eu vos aliviarei, Irmãos, Jesus Cristo, É a única pessoa, Que chama, Quem não presta, Como eu, É, Nenhum outro lugar, O mendigo não pode entrar, Num shopping, Pode, Seja verdadeiro, Não, Não vai para o médico, Fedendo, Apesar de que, Muitos médicos, Fazem sacrifícios, Maravilhosos, Nesse homem, A ciência está aí, É maravilhosa, E tem pessoas maravilhosas, E então, A pessoa turbada, Ela está vendo as coisas, Pela metade, Ela está perturbada, Pastor, Mas Jesus disse, Tenha fé, Meu filho, Minha filha, Me aceite, Tenha fé, E não deixe o seu coração, Se turbar, Tem uma parábola, Que diz que, Uma mulher, Alugou uma casa, Perto de uma, Irmã fofoqueira, Não existe isso, Né pastor, Hein, É lá para o Rio de Janeiro, Não, Não tem, Na Assembleia de Cristo, Não tem, Amém, Na quadrangular, Não tem, Na igreja da graça, Não, Não tem igreja nenhuma, Amém, Isso é uma suposição, E disse, Que aquela mulher, Mudou ali, E ela, Tinha um varal, E ela lavava, Os seus lençóis, Estendia, Os lençóis clarinhos, E a vizinha, Ficava pelo vidro, Olhando, E chamava o marido, E dizia, Olha como aquela mulher é porca, Ela não sabe lavar roupa, Olha como a roupa dela, Está encardida, Todo dia, Dizia o marido, Todo dia, Dizia o marido, Todo dia, Ela botava defeito, Na outra mulher, Que ela não conhecia, E um dia, O marido, Simplesmente, Chegou em casa, E ela falou, Olha como aquela mulher, Ela é imunda, Ela não sabe lavar roupa, E o marido, Pegou um pão, Foi na janela, E limpou o vidro, E quando ela olhou, Aquele lençol, Ela viu que estava muito claro, O problema era o vidro, Que estava turbado, Que estava sujo, Pastores, E a pessoa, Ela não conseguia, Dizia que não tinha força, Não via, Com exatidão, Aleluia, Aquilo que deveria haver, Muitas vezes, O seu coração está turbado, Sua mente está turbada, Você está com um problema, Você tem algum tipo de problema, Alguma dificuldade, Eu vim para o evangelho, Porque eu tinha, Como a pastora Silvânia, Acabou de dizer, Noventa por cento, Vem com um problema, Eu só encontrei um homem, Na minha vida, Eu tenho vinte e cinco anos, De evangelho, Eu só encontrei um homem, No Rio de Janeiro, Que aceitou Jesus, Por amor, Pastor, Sem dificuldade, Ele disse que ia, Passando o exército, Da salvação, Antigamente, Eles saiam, Fazendo aquela marcha, Evangelizando, Pela rua, Batendo bumbo, E o irmão Jorge, Está na glória, Ele disse, Pastor Sérgio, Eu olhei aquilo, Achei aquilo muito bonito, Saí acompanhando, E fiquei, E ele morreu no evangelho, Glória a Jesus, Glória a Deus, Sabe, Não se turbe o vosso coração, Tenha fé, Tenha esperança, Eu costumo dizer, Ah, mas minha família, É um problema danado, Não, No final, Dá tudo certo, Sabe, No final, Dá tudo certo, Porque, Deus está trabalhando, Eu costumo dizer, Na igreja, Daqui a pouco, A gente vai dormir, Mas a Bíblia, Diz que Deus, Não dorme, Nem, Cogila, Nem dormita, Então, A gente precisa ter fé, Que enquanto você, Está dormindo, Deus está trabalhando, Na sua causa, Aleluia, O problema, Que a gente não recebe, É que a gente não crê, A gente não crê não, Pastor, A gente pede, 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 Primeiro que pede, Errado, Pede sem fé, Não busque, Pastor, Ele disse que dá, Mas ele coloca, Uma condição, Ele disse, Buscai-me, E me achareis, Aí ele é condicional, Quando buscares, De todo, Pronto, Aí você encontra, Se você tiver, Se você tiver agora, E quiser se converter, De verdadeiro coração, Deus, O Espírito Santo, A palavra diz isso, Ela entra em você, E faz mudança, Agora, Se você não quiser, Não tem jeito, Verdadeiramente, Verdadeiramente é isso, Ah, Mas por causa disso, Por causa daquilo, Por causa daquilo, É a sua vida que está em jogo, É a sua salvação, Que está em jogo, Aleluia, Eis a diferença, De quem serve ao Senhor, Entre o justo, E entre o ímpio, Deus mostra, Deus mostra, Então, Sabe, Eu vejo pessoas de igreja, Ah, Mas, Usando desculpas, Desde criança, Que eu ouço, É, Jesus dizendo, Que vai voltar, Aí eu pergunto, Lá na igreja, Hoje, E pergunto a você agora, Quem quer que Jesus, Volte hoje? Eu não quero, Pergunta por quê? Porque eu tenho, Pessoas que eu amo, Irmãos, Parentes, Pessoas, Que se eu for, Vão ficar nessa terra, E vão sofrer, Aleluia, Porque é o que está escrito, E eu não posso mudar, Nós queríamos, Poder mudar, Dar um jeitinho, Né pastor? Se a gente pudesse, Mudar o evangelho, Mas não pode, Ou você aceita, Ou não aceita, Então não se turbe, O vosso coração, Você que está aí, Com problema, Aceita Jesus, Jesus, Estou com vergonha, Jesus, Diz, Ah é? Aqueles que se envergonharem, De mim, Diante dos homens, Eu me envergonharei, Dele, No dia de juízo, Diante do meu pai, Então se arrependa, Faça como eu, Bebia, Farreava, Gostava, Quando alguém diz, De brincadeira, Alguém diz assim, Um parente, Alguém está bebendo, E eu passo, Às vezes, Numa casa, E alguém diz, Pastor, De brincadeira comigo, Eu disse, Não meu filho, Eu não bebo, Porque eu já bebi, Tudo que eu tinha de beber, Então não sinto mais falta, Já farreei, Tudo que eu tinha de farrear, Então, Não dá para mim, Até quando, Você vai ficar nesse sofrimento, Até quando, Você vai ficar sofrendo, Até quando, Sabia que sua vida, Pode mudar, Você pode ser feliz, Quem está dizendo isso, É o menino, Que aos 12 anos, Além de não ter pai, Perdeu a mãe, Ela abortou, E pegou a infecção generalizada, Deixou seis crianças, O maior era eu, Tinha 11 para 12 anos, A minha irmã, Dois anos de diferença, Devia ter uns nove, Nós fomos morar no Rio de Janeiro, Por causa disso, Porque eram seis crianças, E tinham que ser distribuídas, Na família, Não era por, Por falta de condição financeira, Não, De forma alguma, Minha mãe deixou alguns bens, Alguma coisa, Era por falta de, Quem cuidar, E aí nós fomos, E fomos, Você sabe o que é viver, De casa em casa, Tomando cascudo, Quando o marido briga com a mulher, É um negócio sério, Era assim, Mas olha, Era projeto de Deus, Passar por aquilo tudo, É uma história cumprida, Eu não vou, Era projeto de Deus, Eu nunca imaginei ser crente, Eu não gostava de crente, Eu já acabei culto, De botar os crentes para correr, É pastor, Fiz isso, E paguei um preço terrível, Paguei um preço terrível, Em nome de uma religião, Eu botei os crentes para correr, Porque um incrédulo, Me chamou, E gostava de ver, Como se diz, Fazer um, Um inferno, E depois ele saia fora, E ficava vendo, E eu fiz isso, E depois paguei um preço alto, Frequentava bar, Era namorador, Metido a namoradora, Quando era jovem, Agora não, Agora não, Amém? Mas Deus falava comigo no bar, No bar, Quando eu me converti, Eu cheguei em casa, Larguei amante, Já há três anos, Pedi conta do emprego, Eu fechei o meu comércio, Eu troquei a minha moto, Numa caminhoneta, Botei tudo que tinha dentro, Que eu podia trazer, E vim parar com a Ju, Minha irmã está aqui de prova, E vim parar aqui, Em 97, 1997, Porque eu não podia ficar lá, Ainda estava fraco, Era novo, Convertido, Então eu acho que, Isso é só um pouquinho, Eu não vou, Eu não vou enfadar você, Com a minha história, Só quero dizer, Eu quero que você confie, No que eu confio até hoje, Não se turbe o vosso coração, Sua situação pode estar terrível, Mas se você aceitar Jesus, Você vai conquistar um amigo, E esse amigo, Vai cuidar de você, E quando você se batizar, Pegar o selo, Sabe, Jogar, Sobre você, Ele é seu pai, Ele é seu amigo, Eu não ando sozinho, Pastor, De jeito de nós não andarmos, Vou para qualquer lugar, Nesse país, Não estou sozinho, Mesmo que eu queira, Nunca estou sozinho, E vejo ele trabalhando, Trabalhando, Eu digo, Ai pai ali, Para quem nunca teve pai, Né, Eu não podia ver um dia doido, Finados, Aquele dia era o pior dia, Da minha vida, Sem pai, Sem mãe, Como é que fazia isso? Mas um dia, Eu, Doente, Procurei tudo, Algumas religiões, Procurei até o outro lado, Diziam que era para mim, Abençoar, E não era, Ficou, Foi ruim, Irmão, Aí aquilo que eu desprezava, Aquilo que eu, Mais, Confrontava, Rebatia, Batia e rebatia, Foi aquilo que me acalmou, Que me trouxe esperança, Que começou a mudar a minha vida, E hoje eu sou casado, Tenho 36 anos de casado, Com essa varoa, Que está escutando aí no Rio de Janeiro, Vejo Rosana, Está cuidando lá da igreja, Quatro netos, Três filhos, E estou aqui, Eu não sabia, Nem que eu vinha para Aracaju, Foi uma coisa, Tão repentina, E tão maravilhosa, Que Deus faz, Ontem eu fui na igreja, E o pastor falava, Sou prosperidade, Aí eu fiquei pensando, E o que é prosperidade? Prosperidade, Eu estou bem, Eu sou próspero, Estou feliz, Você pensa que ia ter dinheiro? Não, Tem um pastor, Que ele é muito sábio, Que disse, Que conheceu um homem, Que tinha muito dinheiro, E que não aceitou Jesus, E o pastor diz assim, Pastor Sérgio, Ele é tão pobre, Tão pobre, Que o que ele tinha, Era só dinheiro, Você vê como o homem era pobre, Tinha muito, Tinha muito, hein? Sabe pastor? Que irmão, Ele é, Ele é tão pobre, Tão pobre, Que o que ele tinha, Era só dinheiro, Não tinha Cristo, Então, É uma coisa, Que a gente, Não vai conseguir, Explicar assim, Com palavras, Mas eu creio, Que o Espírito Santo, Através dessa palavra, Vai entrar em você, Não adianta, Turbar seu coração, Adianta, Tomar uma atitude, Em Cristo Jesus, Aceitá-lo, Como a palavra diz, Né? Se você hoje, Como é que é pastor? Se você hoje, Crer com o coração, E com a sua boca, Confessar, Que Jesus Cristo é o Senhor, Serás? Salvo, Salvo, Pronto, Mas precisa testemunha, Tu e a tua casa, Obrigado, Amém? Porto, Aquestas partes, Porém? Cuidado, Um pouco, Obrigado.